Galera, mais uma vez que tá fazendo vídeo. Galera, hoje nós vamos visitar a criação do meu amigo Rubens, do criatório Rubetas. Ele fez um vídeo top pra nós, mostrando todas as aves deles. Ele tem bastante árvores ornamentais, galerinha. Tem bastante fazões, tem pavão, tem uma criação de tilápias, tem garnizé. Muita, muita coisa boa, galerinha. Vocês assistem até o final do vídeo, não percam nenhum momento do vídeo, galerinha. Arthur quer dar o recado dele. Gente, se inscreve no canal, pera o joinha pra perder nenhum vídeo novo. Também dá um like. É isso aí, galera. Agora vamos dar um salve pros amigos aí, os inscritos do canal. É o Matheus Cordeiro, um salve pro Matheus Cordeiro, para o MTS Garnizé Cordeiro. Aquele abraço, galera. O canal desses aí são top, hein, galera. Vai lá no canal deles também, deixa aquele like, se inscreve. Vamos lá, galera. Vamos pro vídeo. Bom dia, pessoal. Aqui é o Rubens, do Criatório Rubeta. Eu vim aqui mostrar um pouco da minha criação. Pra quem curte o canal do meu amigo Arthur França, Criatório Arthur França de Aves Ornamentais. Devido essa pandemia, pessoal, todo mundo sabe que a gente ficou impossibilitado de alguns setores trabalhar, né. Então, a minha área é a área de um instrutor. Eu sou instrutor de autoescola. Aí, devido a pandemia, eu falei, ah, vou, preciso criar alguma coisa, né. Aí foi onde eu vi nos vídeos do Arthur França, eu vi que ele tinha uma criação legal na laje da casa dele. Aí eu falei, por que não fazer também uma criaçãozinha nessa pandemia? Aí que tá aqui, pessoal. Aqui eu tenho três fêmeas de fazão coleira e um fazão coleira. Ele é coleira meio dourado, tá? Que eu peguei do meu amigo Arthur França, eu peguei só o macho, tá? Aí aqui, vindo mais pra cá, pra outra bairro, eu tenho um casal de fazão prateado. Ó, casal de fazão prateado, que eu adquiri no Criatório Bus, lá em Suzano. Muito bom, o pessoal dá uma assistência legal lá. O pessoal é bem bacana mesmo, preço bom, entendeu? E aqui, outro casal de fazão coleira. Esse fazão coleira também eu peguei com Arthur França. Beleza, pessoal? Legal. Aí eu comecei aqui com esses fazões, né. Aí vindo aqui, eu tenho minhas caldorninhas, que já estão botando. Legal. Tem aqui um casal de Sebrae de Prata, que eu também peguei com Arthur França. Ó, casalzinho bacana de Sebrae de Prata. Beleza. Tem uns recém-nascidos aqui de caipira. Né? O pessoal que me vendeu falou que é caipira balão. É o caipirão, na verdade, né. Aquela galinha vermelha lá. Aqui mais caipira. Esses aqui já estão com um mês. Esses aqui estão com três dias. E mais aqui, dois caipira preto. Beleza? Vamos continuar com a criação aqui. Um artinho aqui, da hora. Pessoal, aqui eu tenho uma criaçãozinha de tilápia na caixa d'água. Tá? Como tá frio hoje, aqui em Buda Sartre tá um pouquinho frio, elas não sobem. Mas tem umas cem tilápias aqui. Beleza? Casalzinho de Garnizé. Essa Garnizé, ela tá no choco. Porém, não tem ovo pra colocar. Eu preciso tirá-la do choco. Vamos ver se hoje eu tiro ela do choco. Aí eu coloquei um bloco em cima do ninho dela, pra ver se ela não vai. Mas ela não baixa as asas, ó. Tá no choco aí. E aqui a baia, os caipira também. E aqui já tá com cinco meses. Indo pra cinco meses. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, meu índio gigante. Casalzinho de índio gigante. Casal de índio gigante. Peguei do meu amigo Gils. Criatório Gils. Só de índio gigante. E galo combatente. Beleza, pessoal? Esse é um pouquinho da minha criação. Foi um pouquinho da minha criação que eu tô mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço pro meu amigo Arquiu França. Canal Arquiu França. Um abraço, gente. E vamos fechar nossa parceria pra gente continuar pegando umas asas legais. Boa sorte aí na sua criação. Pessoal, continuando o vídeo aqui, ó. Esse é o casal de Pavão Azul. Jovem ainda, tá? Eu adquiri também no Criatório Bus em Suzano. Ó. Casalzinho legal. Tá com oito meses. De Pavão Azul. Estão na quarentena aqui, ó. Eu deixo aqui sempre quando chega animais novos no Criatório. Né? Tem ventilação. Aí a gente fica aqui 14 dias, 15 dias. Aí se não tiver nenhuma doença, não tiver nada. Aí eu coloco nas bairras. Beleza, pessoal? Obrigado, hein? E aí, ó. E aí, ó.